A beleza é você menina E o seu jeito de olhar O sucesso é você menina E o seu modo de andar A alegria é você menina E o sorriso que dá Vem da válvula amor menina Todos querem te amar É vento, vento, vento no mar Te segura no balanço Pro vento não te levar É vento, vento, vento no mar Te segura no balanço Pro vento não te levar Eu encontrei a Carolina Aquela menina linda Que me fez sonhar Naquela tarde de domingo Quando me perdi no seu olhar Perdido de amor por Carolina Sozinho pelas noites eu vaguei Só depois de tanto tempo Menina Carolina eu te encontrei Sou feliz agora e vou cantar Eu vou amanhecer no azul do seu olhar E como vai ser lindo a gente se amar Eu vou amanhecer no azul do seu olhar E como vai ser lindo a gente se amar Como vou deixar você Se eu te amo Se eu te amo Como vou deixar você Se eu te amo Se eu te amo Sei que a minha vida anda errada Que já deixei mil furos Mil mancadas Talvez esteja andando em linhas tortas Mas por enquanto eu vou te amando É o que me importa Mas você também não é Mas você também não é Rota principal Toda estrada tem final Porque eu quero saber Como vou deixar você Como vou deixar você Se eu te amo Como vou deixar você Como vou deixar você Se eu te amo Como vou deixar você 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 Vento Eu encontrei a Carolina Aquela menina linda que me fez sonhar Naquela tarde de domingo Quando me perdi no seu olhar Perdido de amor por Carolina Sozinho pelas noites eu maguei Só depois de tanto tempo Menina Carolina eu te encontrei Sou feliz agora e vou cantar Eu vou amanhecer mais do seu olhar E como vai ser lindo a gente se amar Eu vou amanhecer mais do seu olhar Eu vou amanhecer mais do seu olhar Eu vou amanhecer mais do seu olhar